Ah, gata, hoje eu começo um vídeo diferente. Oi, gente, tudo bom? Hoje tem make. Mas antes eu quero mostrar essas tranças pra vocês, e tem vídeo aqui, tá? Ai, pá, eu sei que ficou lindo. Agora vamos ao que interessa, né, gente? Comecei limpando meu rosto, né? Tirando toda a impureza, limpa, 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 tirando toda a impureza. Depois eu vim hidratando minha pele, tá? Com esse prime, tá? Passando bem bonitinha, ó, com os dedinhos, esfregando, tá? Trazendo pra fora, esfregando o pescoço também, aí eu passei muito na testa, meu Deus. E ficou assim, bem hidratado. Agora eu vim com o corretivo, poder passar nas orelhas e também na pálpebra, tá bom, gente? Espalhando com esse pincel fofinho, trazendo pra fora, tá? Aí você se pergunta, Samira, por que você passou antes, gente? Minha mãe comprou errado, tá bom? E eu faço assim, aí eu vim aí com a misturinha que eu faço. Inclusive, tem vídeo aqui explicando melhor, tá bom? Eu tô amando fazer minha pele desse jeito, ficar bem natural e traz um glow. Super recomendo, tá bom, gente? Não esquece que tem videozinho aqui explicando, tá? Aí eu venho aí dando batidinhas e comendo, né, gente? Sou filha de Deus e mereço comer, né, gente? Aquelas coisas. Agora vamos de corretivo, né, pincel cabuco, tô por reto, tá bom? A gente vai passar bem pouquinho pra ficar bem natural e vou aí, ó, molho o pincel. E dou batidinhas, tá bom, gente? Só batidinhas, tá? Não pode arrastar o pincel que senão vai tirar todo o produto que nós passamos, né? E não é isso que a gente quer, né? Aquelas coisas. Olha, gente, ficou assim, trouxe a sombra de volta ao meu rosto, tá bom? Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, sinto que eu passei muito, né? Mas tudo bem, molhando o pincel, dando batidinhas, tá? Sem arrastar batidinhas. Lembrando, se arrastar vai tirar todo o produto que passamos aí. Aí, gente, olha a diferença. Passei mais de um lado do que do outro. Aí fica a impressão que o rosto tá torto, sabe? Não pode. Aí eu vou consertar de um lado e vou voltar e vai ficar tudo bem. Pronto, consertei agora sim. Vamos pro nariz, porque dinheiro pra inoplastia a gente não tem. Eu não tava gostando muito desse contorno, né? Porque ele é líquido, tá ficando muito marcante. Eu não tava gostando muito. Eu tava, hum, sei lá. Aí eu vi que o pincel tá sujinho mesmo. Aí eu fui passando pra tirar a marcação, né? Desse nariz, porque eu achei que ficou muito marcado. E ficou assim, curtindo, né? Aquelas coisas. Novamente a gata comendo, né? Porque eu sou filha de Deus e eu mereço. Aí eu vim com o corretivo, tá bom? Iluminando esses pontos aí. Fazendo a mesma coisa que eu fiz lá no começo, tá bom? Dando batidinhas e trazendo pra fora. Gente, eu sei que eu passei antes, tô passando de novo. E daí, gente, quanto mais, melhor, né? Aquelas coisas. Agora eu vim com o blush, né? Esse blush bronze. Peguei um pouquinho de batidinhas aí pra sair o essência. Fui tacando no rosto, querida. As coisas bem menininhas do outro lado também, tá? Mas cuidado pra não parecer que você levou chinelada. Passei no nariz e no queixo também. Amei. Depois eu vim com o meu humilde iluminador que tá tudo quebrado. Me iluminando mais do que eu já sou iluminada, tá? E passando na sobrancelha também. Tipo, fazendo uns círculos, hein, gente? Sabe? Eu faço isso, adoro. E outra, economiza seu tempo, gente. Gente, ó, eu tô iluminando aí, ó. Narizinho também, tá bom? A testa, o queixinho. Tá iluminando mais do que eu já estou iluminada. Gente, depois eu vim com o pó de banana. Passando aí abaixo dos olhos, né? Crente, crente, tava fazendo um certo. Depois eu percebi que eu tava fazendo tudo errado. Fiquei só raiva. Ah, depois eu vim aí varrendo, né? Jogando dinheiro no lixo, né, gente? Porque eu tô tirando, né? Eu vou passar de novo. Fiquei só raiva. Mas tudo bem, né? Aquelas coisas. Vim com pó compacto, né? Passando aí debaixo dos olhos. Pra selar, gente. Eu amo essa técnica. Fica maravilhoso, dura bastante. Olha a diferença, gente. Não sei se vocês conseguem ver uma diferença. Mas depois eu comecei a fazer, eu senti uma diferença. Agora sim. Ah, e novamente castor eu passando pó de banana, né, gente? Pra selar isso aí. E a gente tava levantando uma poeirada. E a rinite vai atacar. Fiquei pensando. Meu Deus, não tá dando certo isso, gente. Por que que eu não pensei na esponjinha, né? Por que que eu não pensei na esponjinha, gente? Tem hora que eu nem entendo o que eu mesmo faço, né? Mas tudo bem, né? Aquelas coisas. Aí eu vim debaixo do queixo, né? Fazendo aquele corte, né? Maravilhoso. Que a gente chama de milhões. E na matidinha, tá bom? Do outro lado também. Passei muito misericórdia. Mas eu fui consertando, né, gente? Passei muito. Consertei, né? De um lado, do outro. Passei na testa, tá bom? Só o excesso que sobrou. E fui comendo, né? Enquanto o pó ia secando. Sei lá o que ele ia fazendo. Mas enfim. Tem que esperar, né? Eu fui comendo aquelas coisas. Gente, vocês querem. Tá uma delícia. Seu homem, paca doce. Aí eu fui tirando todo o pó, né? Varrendo esses trem todinho. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Aí fui varrendo, né? Esse negócio todinho, gente. Não sei pra que isso. Ai, tô palhaçada. Depois eu venho com a bruma, gente. Essa bruma. Não encontro pra vocês. Passar um mero de distância pra não ficar parecendo surfista prateado, né? Já falei sobre isso. Aí eu fui deixando a bruma secar, né, gente? O ventilador não era o pequenininho, não. Era um grandão, né? Porque o outro pequenininho era do meu sobrinho. E fui comendo, né, gente? Fui comendo que o sofrimento de sobrancelha tá pronto. Se vocês tiverem o tutorial, é só falar aqui. E o resultado final é esse, gente. Olha essa make. Olha esse lip gloss. Acho que é assim que fala, né? Deixa no comentário o que vocês acharam, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.